Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, saia a Jin, tudo beleza? Enquanto eu falo com vocês, eu vou aqui desenrolando o meu controle. Muito bem amigos, hoje vai sair também o último episódio de Shadow of the Colossus, por favor assistam, por favor confiram. Ainda hoje também na aba comunidade eu vou soltar aí pra vocês uma pequena enquete, pra que vocês me ajudem assim então a gente tá escolhendo o nosso próximo jogo, meu controle não tá configurado aqui porque eu tava fazendo torneio com os inscritos esses dias. Me digam essa padrão, deixa o like e se inscreve. Ahn, seguinte, vamos lá. Hoje, hoje a gente vai... o que vai acontecer aqui mesmo? Esse jogo tá me deixando muito confuso. O negócio é o seguinte, eu vou lutar contra o Majin Bo, a gente vai lutar contra ele, é exatamente isso que tá acontecendo. E galera, vocês são estranhos. Deus que me perdoe, vocês são extremamente estranhos. O episódio anterior da série com certeza foi um dos episódios com mais visualização e eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não sei, eu não usei uma thumb lá muito mirabolante, um título muito mirabolante. Eu só coloquei assim, esse jogo estava à frente do seu tempo. E aparentemente isso deixou vocês extremamente interessados no vídeo. Ah, mas vocês são troll demais, né? Enfim, já deixou o like, já se inscreveu se é novo no canal? Eu tô esperando isso, tá? Faça isso. Muito bem, é hora do Gohan trabalhar. Muito bem, Gohan, vamos lá. Olha só, cara, finalmente uma luta que é de acordo com o anime. Vai chover. Mas vai chover mesmo. Não, eu tento te matar. É. Você não pode, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, eu tô com umas ideias bem bacaninhas de umas reviews aí. Uns vídeos diferenciados de Dragon Ball aqui pro canal. Vocês vão gostar. Muito em breve vai estar saindo aí, tá? E esse vídeo aqui vai estar sem facecam porque eu tô com preguiça, cara. Eu vou fazer live já já, mano. Aí eu tô com a luz apagada aqui só pra descansar um pouquinho os olhos. Eu vou começar a livezinha já já. Inclusive, cara, se inscreve no canal de live se não for inscrito ainda, beleza? Meu chapa. De trabalho, não. Mano, esse aqui é aquele Gohan que a gente respeita, né, mano? Quase o melhor Gohan. A gente sabe que o melhor Gohan é o Gohan do futuro. E quem não concorda é desumilde, mano. Melhor Gohan é o Gohan do futuro. O Gohan, o Gohan especiado em dois da Saga do Céu, fica quase pau a pau com ele. Ai. Que lixo. Ai. Mano. Peraí, velho. Mano, peraí, velho. Mano. Aí trollou demais, velho. Aí trollou pra caramba, velho. Não, aí trollou. Trollou só o que sabe? Meu Deus, eu trollei demais, mano. Eu acho que vou ter que ficar só quadrado, 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 bolinha. É, eu vou ser absorvido. É, eu acho que eu fui absorvido, né? Olha só, mano. Pelo menos eu tô indo de acordo com o desenho, né? Tá topzinho. E ele ganhou mais uma barra de HP, né? Isso é ótimo. Eu sou ainda mais poderoso do que eu já era antes. Tá, e o Verdita vai chegar aqui pra me ajudar ou tá hardcore mesmo aí? Vamos deixar o Supremo Senhor Kaiô jogar também? Vai lá, Tenjin. Ele vai de encontro com o Supremo Senhor Kaiô. Eita, que vai dar ruim isso aqui. Bom, enquanto eu ainda tiver guerreiros no tabuleiro, vai dar bom aqui pra jogar, né? Nossa, desvelho difícil. Nossa, jura que vai ser muito difícil? Meu chapa. Let's begin the battle. A gente vai descer o Sarrapa aqui nele, mano. Observe, observe. O negócio é só derrotar o Superbo aqui, mano. Oxe, resetou o HP. Ah, é porque ele absorveu o Gohan, né? Mano. Ih, não tem especial. Ah, trollou. Não tem especial. Paia. Mano, esse combo é do Fat Bull, velho. Mano, por favor, velho. Ah, beleza. O cara fica duro do nada. Ah, beleza. Mano, trollou demais aqui agora, viu? Nossa, caramba. Que porra, hein, velho? Meu Deus, não tem especial. O Supremo Senhor Kaiô... Ah, que paia. Não coloquei as skills dele, né? Nossa, tô tomando um coro aqui hoje, viu? Tá hard aqui. Inclusive... Deixa eu ver como é que tá aqui as skills do Tenshin, né? Dodonpa. Só tem isso, Tenshin. Porra, hein, Tenshin. Tá badaras aí a tua paleta de técnicas. Tá badaras demais, mano. Vou até pegar com um pouco de HP, né? Aqui, ó. Olha, ele me deixou aqui e saiu fora, né? Olha, ele voltou. Ah, ele tá trolando também já, né, mano? Ah, ele tá trolando já. Cara, eu tô muito triste com isso aqui. O jogo tá me humilhando. Eu vou sair fora desse cara aqui, velho. Tá fugindo mesmo, viadão? Ele tá fugindo, ele tá fugindo, tá fugindo. Poxa, ele dropou uma espada Z ali. Vamos acabar com esse cara, velho. Na moral. Aê, rushou no Tenshin. Vamos lá. Meu Deus do céu. Aí, porra, aí do nada ele fala do caos, meu, da luta. Porra, obrigado, Tenshin. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Mano, eu tô triste com esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui tá muito paia. Eu tô só sendo humilhado aqui. Não tá acontecendo nada de interessante pra eu entreter vocês aqui. Quero dizer, vocês entretem com a minha desgraça. O HP dele tá resetando, por quê, velho? Ah, beleza que... Não, mano, beleza que esse aqui é o HP que vai arrancar, né, mano? É, será que o HP que arranca é esse? Mano, que eu saiba o HP que a gente arranca, ele... Ele, ele deixa salvo o dano. Era chato. Olha o HP que arranca, velho. Um pouquinho. Aí, contra a partida, todo e qualquer golpe que ele arranca a minha vida todinha, né? Eu não podia ter perdido pra ele Usando o Gohan não, mano O Gohan não podia ser absorvido não Vai ficar muito mais difícil agora Que bom que o Dodonpa usa pouco Ki, né? Pelo menos Não adianta, cara Nada que eu faço dá dano nele Que isso, cara Tá muito hard isso aqui, velho Ai, Goku Ajuda aqui, Goku, na moral Ih, tá difícil Goku Salve-nos Na moral, velho Tem que tirar um pouquinho desse HP aí, cara Por que você? Como você tem que tirar o Gohan? O que é o que acontece? Se você perdeu um sonho e agora você está se sentindo solido Caramba Neste ponto, é tudo ou nada É, acho que eu vou ser humilhado com usando o Goku também, né? Que delícia Mano, esse jogo, cara Esse jogo está acabando com a minha alegria Vamos lá, Goku Mano, como é que eu uso o item para aumentar meu HP? Estou com pouco HP demais também, né? Aê, salvou o Dami dessa vez Espera aí Mano Mano, para, velho Que saco Mano, está muito difícil isso aqui, velho O HP que ele arranca de link Com o combo, mano Receba Nem sei como foi que eu fiz isso aqui Mas estamos juntos Contente os Kamehameha É sério que é isso que tu vai fazer, Goku? O Plame da... Ah, eu vou com o HPzinho, né? Legal Ah, que cara chato, velho Na moral, mano Está muito chato isso aqui Ah, nossa, mano O HP que ele ficou, velho Nossa, que saco Mano do céu Mano 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 Pelo amor de Deus, velho Ah, vai lá, mano Vou pegar aqui o radar do dragão Enquanto eu não tiver um personagem Eu não vou falhar na missão, né? Ah, qual foi? Olha lá, Tenchinha Dá uma força aí Mano Era para o Vegeta estar aqui também Mano 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 Se eu perder para ele agora Se eu perder para ele agora Ele vai me derrotar Porque eu estou atordoado Eu estou só com dois slots Você só continua absorvendo Todo mundo que você vê Vem agora Não é tão doloroso Eu vou te dar da sua miseria De logo Você só vai Supe por um momento Mano O problema é porque Os combos dele Os golpes dele Ele tira muito mais HP De mim Do que o contrário E ele tem muito mais HP Que eu também Isso é muito chato Vai, vamos ganhar agora Vai, por favor Eu só tenho uma barra de HP Por favor Não estou falando Como é isso? Beleza 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 Cara, chato O HP que ele me arrancou Cara, isso aqui está muito paia Agora que eu achei um slot dele Tem três Mano Eu continuo atordoado Não, não Tipo assim Legal Ele não ficou atordoado Ele já voltou ruxando Tá ligado Porra Não tem um pingo de sossego Não, velho Ele está apelando já Não é assim Parar pra pensar Ele está apelando pra caralho Assim, né Tipo assim Pô, sou café com leite Cara Mano Eu vou tentar jogar aqui Safe Olha Na estratégia Ah, droga Preciso de um item de cura Também, né Beleza Você tem como defender Esse ano X, né É muito desigual Valeu Mano Fica parado, velho Nossa, ele vai voltar Com barra verde, mano Nossa Que submundo, velho Tô ficando puto Com esse jogo, cara Ah, fui derrotado, mano Mano Eu perdi o Goku Ah, eu falhei na missão Nossa, velho Nossa, mano Mano Na moral, velho Na moral Eu nunca fui tão humilhado Na minha vida Eu espero do fundo do meu coração Que esse vídeo Alegre a sua sexta-feira Com toda certeza Eu regravaria esse vídeo Com toda certeza Eu regravaria esse vídeo Só que aquela coisa, mano É aquela coisa Não tem muito o que eu fazer Não tem muito o que eu fazer mesmo Vai Deixa esse vídeo aí Mano Valeu, galera Eu vou chorar ali um pouquinho Eu acho que eu vou passar aqui